Tá por quanto esse revólver? Hoje tá por quinhentos. Tu deixa tua mãe vendendo revólver? Tá por quinhentos. Ei, mas eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mas eu não vou devolver não. Que devolver o quê? Aí tu quer... Não vai devolver não, é? Seu buceta.